estou aqui no... como é que é o nome aqui do negócio, olha lá, North East Philadelphia Radio Control Club em Benjamin Rush Park, estou aqui perto da minha casa, deve dar uns 15 minutos da minha casa primeira vez que eu venho aqui, estava conversando com esse rapaz, com esse senhor aqui, ele já voa tem 30 anos, RC modelos, né, está vendo o avião dele ali, aí ele vai voar agora eu quero mostrar para vocês aí, e eu também quero ver, né, na verdade eu nunca vi um avião nitro voar, assim, de perto, né, já vi carros, ele... aí está aqui o senhor Albert, olha lá ele, ele me viu voando com o meu jato, falou que não podia, ficar de frequência, não sei o que tem, aí respeitei ele e tem que... eu tenho que fazer minha carteirinha que eles falam AMA, que é uma permissão do governo para me voar aqui, aí eu posso voar, posso vir cá, quebrar meu avião, posso fazer o que eu quiser com meu avião aqui, aí eu vou pegar e vou vir, diz que é 50 dólares, ele vai voar, aqui é o lugar, aqui tem umas mesas, tem um lugar que você pôs os aviões, ó, tá ali, minha esposa lá, minha filha lá, minhas filhas dentro do carro, aí chega aqui, você põe sua carteirinha aqui de acordo a frequência, sabe, ele não me explicou lá, mas eu não entendi não, você pega, põe sua carteira aqui e vai voar, qualquer dia, qualquer hora, sem restrição, depois que você tem a sua... sua permissão, que é um clube de aeromodelista, olha lá, só quem tem a AMA, pode voar aqui, pode também até atravessar essa cerca aí, ele vai voar, ele falou que aquele avião ali é do neto dele, ele falou que tá ensinando o neto dele, vou chegar mais perto ali, vou mostrar o avião dele, um treiner, treinador, tem um... tá com um rádio futabo ali, tá chovendo, e ele vai voar, pelo jeito ele gosta mesmo, só tem 30 anos que ele voa, só 30 anos, tá aqui, a maleta dele de ligar o avião, do gasolina, bonito, ali, pelo jeito, aquele cercadinho é onde os pilotos ficam, né? É, eu pensava que seria, deveria ser um lugar mais, mais aberto, mais espaçoso, mais parece, tô vendo que é bem apertadinho, logo ali, já tem uma rodovia ali, e aqui atrás, vocês podem ver, já tem uns... tem... tem um... umas indústrias aí atrás, ou seja, né? O cara tem que aprender primeiro pra pegar um avião neto desse pra voar, né? Eu não quero nem arriscar, aprender primeiro com os elétricos e isopor, então, eu perguntei minhas baterias, sim, bateria, sim, bateria, 7.4 volts, 5.5 volts, 5? É, na verdade, 4.8, mas tem uma carga de superfície, que é 5.2, às vezes. Você está pondo o medidor ali pra ver qual é a voltagem da bateria dele ali, Você construiu? Sim, 25 anos atrás. Uau! Eu construí. Hum, já tem esse avião, já tem 25 anos. Eu vi esse avião no meu garagem, eu não sabia que você sabia que eu tinha lá no meu garagem. E eu disse, cara, isso vai ser perfeito para ensinar o meu avião. Mas não funcionou assim, é tão frágil, sempre está rompendo. Oh, sim? Olha isso? Hum, hum. O que você tem? É 5.2. Hum, hum. Perfeito. Ful. Chegou a voltagem. Está falando que esse avião tem 25 anos, e lá achou lá na casa dele, escondido lá. Foi ele que construiu seu aberto. Esse vídeo vai ficar meio comprido, mas eu acho que vai ser interessante. Demoram um pouquinho, porque... Não tem pressa. Eu já coloquei isso, eu não preciso colocar combustível em mim. Hum, hum. Eu coloquei isso em casa. Ok. Você começou a ir em casa? Não, eu não coloquei, eu coloquei. Hum, hum. Porque eu... Eu não sei se... Eu não sei se... Eu estava com problemas com esse pump. Hum, hum. Então, eu quero garantir que isso vai funcionar, porque eu vou conseguir um fluxo. Hum, hum. Então, se for a volta, eu tenho esse. Ah. Isso funciona. Isso sempre funciona. Isso é ful? Nitro? Isso é ful. Sim. Como quantos porcentes eles usam para o nitro? Como quantos porcento? Porcento de nitro. Nitro, isso é... 10%. 10%. Sim. Você pode comprar 5 ou 10. 5 ou 10, não mais. Bem, você pode comprar 15. Ok. Então, isso é um motor de ciclo. Aham. Aí está o fulgador dele. Isso é 6 canais? O que? Isso é 6 canais? 6 canais, sim. 6 canais, o rádio. É um... coup tab. Model de ciclo de ciclo de ciclo. Eu soube. Eu não gosto. Não? Eu soube como... Eu soube para pesado, para aprender tudo. Já. Você mesmo wonderful já. Eu soube para pesado. Eu soube para pesado. Mhi. Você tem que pesado. porque isso me leva a pensar, mas... Dizendo aí que é muito sofisticado, ele prefere um mais simples. Esse computador dele é computadorizado. Eu estou controlando todos os meus controles, fazendo certeza que vai funcionar quando eu chegar aqui, e fazendo certeza que vai na direção correta. Ok, então eu vou primeir isso. Eu ainda não tenho que ligar, isso não está ligado, ele não vai começar, mas eu vou primeir. Vai. Agora eu vou começar. Você está puxando o fio? Não tem fio ainda, mas tudo bem. Ok, eu vou ligar e vai começar. É até silencioso, rapaz. Eu pensava fazer mais barulho. Então, você sempre sai do fio. Você sempre sai do fio. E você sai do fio. E você sai do fio. Você sai do fio. Sempre. E você sai do fio. Se você não fizer isso aqui... Você conseguirá, você vai vir aqui e vir aqui... Você não consegue fazer isso. Você pode vir aqui e vir aqui. Você vai vir aqui e vir aqui. Você pode fazer algum caso mais bem, Ele está falando que está olhando aquela fita lá, que sempre tem que voar, decolar contra o vento e pousar contra o vento. Esse seria o melhor indicação. Eu sempre tive problemas com essa ferramenta. Ele é velho. Eu deveria mudar. Se ele morre lá, você pode... Não, ele não morre lá, normalmente. Só quando eu estou começando. Será que não vai ver esse avião bom? Vamos lá. Agora vai. Vião de 25 anos de idade vai voar. Na verdade eu não podia ficar aqui não, sabe? Onde eu estou aqui. Mas eu já fiz amizade com o homem, né? Ainda é possível que ele vai chegar no outro carro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei não vai, não hein? e nem que você tem sempre ter problema com aquela motor que motor e agora vai em contra o vento vamo 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 que vamo vai que dá vai que dá tem experiência né estamos aí mostrando pra quem gosta quem tem que aprender opa vai que dá vai que dá caiu foi dessa vez vou pôr um stop aqui eu acho que não vai ficar um vídeo muito grande chato né quando voar eu mostro vocês aí tá bom ó ó ó ó ó ó ó ó